E aí, você fica focando o Randy Shake Fica sabendo que você é um teleno, filha da puta De AK-47, o bonde é o trem Na só que é só aqui, nós correm pra ninguém Nós é comando É o trem Bond do trem bala É o trem bala, hein, caralho Me bica, porra Rota na ladeira Não vai escutar Um simão de AR Um simão de AK Esse é o bonde do Rô E nós não é brincadeira, não Nós é comando Comando vermelho Se liga terceiro Tu vai se atrasar Eu era tranquilão E agora o bagulho é doido Deixei de ser MC Pra virar criminoso Eu tô fechando Com o bonde do Rô Deixei de ser MC Pra virar criminoso E aí, você fica focando o Randy Shake Eu tô fechando Com o bonde do Rô Deixei de ser MC Pra virar criminoso É o trem bala, hein, caralho Me bica, porra Rota na ladeira Que tu vai escutar Um simão de AR Um simão de AK Esse é o bonde do Rô E não é brincadeira, não Nós é comando Comando vermelho Se liga terceiro Tu vai se atrasar Eu era tranquilão E agora o bagulho é doido Deixei de ser MC Pra virar criminoso Eu tô fechando Com o bonde do Rô Deixei de ser MC Pra virar criminoso É o trem bala, hein, caralho Me bica, porra Viva, 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 viva O que é isso?